Olha que delicia, olha que delicia As novinha, as novinha, fica de quart Fica de quadro Fica de quadro Fica de quadro Olha que delícia Olha que delícia As novinhas, as novinhas Fica de quatro, fica de quatro Olha que delícia Olha que delícia As novinhas, as novinhas Dica de 4, fica de 4 Dica de 4, fica de 4 Olha que delícia, olha que delícia As novinhas, as novinhas Dica de quatro, dica de quatro Olha que delícia Olha que delícia As novinhas, as novinhas Dica de quatro, dica de quatro As novinhas, as novinhas Dica de quatro, dica de quatro 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 Olha que delícia, as novinhas, as novinhas Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro